pessoal agora dando início mais um tutorial para vocês é esse vídeo vai ser para você que tem o windows 10 e o seu computador fica ligando sozinho você pensa até que o seu computador está com vírus mas não está isso é um problema desse sistema e esse computador que eu estou aqui agora ele ficava ligando sozinho tinha vezes parecido tinha até um magnético nele eu passar perto dele sem encostar nele ligar sozinho e sendo que não tem não tinha nada em comum nele para fazer ligar sozinho vamos acabar com isso aí você vai fazer esse espaço aqui que eu vou mostrar agora tá você tá com o windows 10 aí eu tô com o meu desktop tá pc de mesa você vai no iniciar você vai clicar com o mouse direito e vai em gerenciador de dispositivo tá aqui chegando aqui você vai em cada itens desses aqui cada um tá tá em todos você espeta tudo que tiver que espetar no seu computador aí antes se você usa adaptador wire nele espeta se usa model roteador espeta tudo que tiver que espetar nele aí tá para aparecer tudo aqui você vai fazer deste jeito que eu explicar nesse instante e você vai começar lá do primeiro aqui certo por exemplo meu que o adaptador de rede e aí você vai aqui no primeiro daqui certo você vai clicar com o mouse direito vai na opção propriedades e você vai ter escrito gerenciamento de energia e vai estar marcado aqui ó permitir que esse dispositivo acorde o computador vai estar marcado aqui você vai desde marcar marcar e marca e vai aqui de ok simples você vai fazer isso com todos tá legal e até nessa sequência que se parecer mais algum que aparece essa opção aí não apareceu entendeu vale a pena se perdeu um um certo tempo aí se o computador fica ligando sozinho se nenhum desses apareceu você passa passa aqui para o próximo vídeo se não apareceu você passa continua no próximo sempre propriedades tá é uma droga você pensa que computador tá até com vírus e não tá você vai em cada um aí propriedades se parecer aquela opção de energia não apareceu tá legal todos que aparecer aí você vai e desmarque tá vendo aqui apareceu ó gerenciamento de energia pode ver que eu desmarquei tudo aqui faça aí com tudo até lá embaixo espeta tudo que tiver seu computador aí para aparecer aqui entendeu costuma o primeiro aqui não não ter nada você tem que clicar nele para ele abrir outra sequência embaixo por exemplo se clicar aqui não vai aparecer ele é o primeiro você tem que não 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 de mais embaixo um pouquinho viu apareceu viu que eu desmarquei tudo após tu fazer isso aí seu computador é provável que não vai ligar mais sozinho mas faça em todos tudo que você espera no computador ali você vai lá nesses itens ali e vê se tá escrito sobre energia aí você desmarque e deu ok eu tô fazendo esse vídeo agora hoje é dia 22 do 8 9h20 da noite 9h21 4 dias após eu fazer esse teste antes ele ficava num dia só várias vezes tinha vezes que eu chegava perto dele ele já ligava tinha vezes que eu 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 ia aqui embaixo ó clicava ó desligar daqui a pouco eu vejo até ligar de novo eu tinha eu pensava que eu tinha clicado em reiniciar mas eu tinha clicado em desligar fora a função de ver liga sozinho sozinho faça o teste aí vê se seu computador vai parar com este problema aí tá ligar sozinho no é desligar não é ligar Windows 10 tá fiz aqui deu certo passou 4 dias ele não ligou mais só após isso que eu tô fazendo esse vídeo tá legal por isso que eu tô botando no ar esse vídeo aí se não der certo eu botei esse vídeo no ar tá obrigado você que acabou de ver este vídeo aí e obrigado ao mais de 95 mil inscritos do canal tá e obrigado você que sempre vê meus vídeos aí tá clica no sininho aí pro cssb notificações tchau até a próxima valeu por ver tchau